Meus amigos queridos, dia 13 de junho de 2020, Santo Antônio, eu estou radiante de felicidade com o meu aniversário ontem de 74 anos. Vou aqui comemorar com limoncello, limoncello, com o melhor doce do Brasil, que é essa gelatina que a Ursula faz. Vou botar a foto aí do padrão de camarão maravilhoso que ela faz. E a verdade é o seguinte, essa vida é um moinho. Vamos lá, olha quanta coisa boa aconteceu. Ontem, aniversário de 74 anos do Maurício, eu, anteontem, fui dormir 4 horas da madrugada escrevendo o capítulo sobre o Maurício Cantor. Por acaso, bateu que era o capítulo cantor que eu ia escrever na véspera. Ontem, teve a live com a Juliana Maia, esse amor de pessoa. Para mim, a maior cantora do Brasil de todos os tempos, cantora raiz. E aí, a live com a família, depois, com todos os familiares e amigos presentes, fantástica. Hoje, eu amanheço com a notícia do meu filho rei, Castelinho, na CNN, no mundo inteiro, mostrando a casa dele e a obra dele. E hoje, acabou de acontecer agora, o Balbino, para mim, que é o maior exemplo de empresário do Brasil, o atual rei da Costela do Pança, tem uma vida maravilhosa, conseguiu entregar ao maior ídolo dele e meu, o Zico, a Costela lá do Balbino. Acabou de me mandar as fotos e o vídeo dele com o Zico. Então, assim, é tanta coisa boa acontecendo junto, que é fruto dessa energia maravilhosa. Eu hoje botei os vídeos de ontem, citei alguns amigos que participaram dos eventos, anos, mas o mais bonito é que o meu livro que vai sair esse ano ainda, com os meus 74 papéis da vida, vocês vão aparecer no nome de vocês em algum daqueles papéis, porque eu vou editar o livro pela Amazon, em papel e em e-book. Então, o seu livro vai estar na grande rede. Se por acaso eu esquecer de você, você está dentro desse ser aqui, na primeira edição que eu vou fazer desse livro, eu já corrijo, porque e-book é bom na Amazon que você edita todo dia, entendeu? Então, para comemorar, quem está filmando aqui é a urso.